Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter uma nova live de HOF, da pós-graduação de harmonização orofacial do Nepuga. O nosso tema de hoje é como se proteger juridicamente na harmonização orofacial, um tema bastante interessante para os cirurgiões dentistas. Meu nome é Mariana, sou jornalista, vou dar início aqui com vocês nessa apresentação da live, vou convidar os docentes que vão fazer a live aqui para vocês, vou esperar vocês entrarem para a gente iniciar e antes de eu convidar aqui a doutora Ana Carolina Pulga, o doutor Diogo Branco e a doutora Viasmin, que vão ficar com vocês na live hoje, eu só queria dar uns recadinhos. Durante a semana a gente tem divulgado nos stories um link para fazer o pré-cadastro para a live. E o que que esse pré-cadastro significa? Que se você faz o pré-cadastro ali, você consegue receber o certificado de participação nessa live e esse certificado conta horas complementares, o que é muito legal para vocês que querem usar para bater as horas complementares na graduação, na pós-graduação e tudo mais. E na sexta-feira a gente já vai ter um novo link disponível, que é para a próxima live de HOF, não essa de hoje, que vai ser no dia 22 de junho, com o tema de lentes de contato. Então esse é um recadinho importante, fiquem de olho no link que a gente disponibiliza nas redes para vocês conseguirem pegar os certificados, tá bom? Eu vou convidar agora a doutora Ana, aqui. Vamos lá, enquanto vocês vão entrando. A doutora Ana, vocês estão me ouvindo? Vamos lá, estão ouvindo? Ah, tá bom. Tá dando que a doutora Ana não está conseguindo participar. Vamos tentar chamá-la de novo aqui. Aceitar. Boa noite, boa noite. Agora foi, né? Foi. Ai, que bom. Graças a Deus. Estava dando aqui, ó. Que não estava conseguindo entrar também. A minha internet também está carregando. Boa noite, pessoal. Como estão? Muito legal, né? Então, muito obrigada, Mariana, por fazer essa abertura. Estamos aqui mais uma vez falando sobre harmonização orofacial. Então, vamos deixar aqui, vamos abrir para as perguntas, depois para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas em relação a este tema. Quero dar oi para todo mundo que está aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está entrando, mas eu vi que está a Gorete. Gorete, fica aqui com a gente, tá? Gorete é advogada, trabalha com a gente. Fica aqui, que vai ser legal. Então, Thiago, eu vi que o Diogo já está aí. Não estou conseguindo ver os comentários. Ah, agora eu vi. Luiz, Rafael, tem bastante gente presente. Alexia, tem bastante gente. Então, pessoal, assim, a gente está falando sobre harmonização orofacial, porque é uma nova área que a gente está trazendo para dentro do Nepulga. A gente logo, logo já vai ter, já estamos com as matrículas abertas da pós-graduação em harmonização orofacial. É só para dentista? Eu recebo muito, muito essa pergunta. Bom, é uma pós com procedimentos cirúrgicos, então a nossa pós vai focar bastante em procedimentos cirúrgicos. Então, essa pós tem como público-alvo os cirurgiões, sejam dentistas, cirurgiões plásticos, porque a gente vai ter muitas aulas e muitos procedimentos cirúrgicos durante a pós. Logo, o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, o biólogo que não faz procedimentos cirúrgicos não pode atuar nesses procedimentos. Não pode impedir de fazer a pós. Pode fazer a pós, porém, saiba que os procedimentos cirúrgicos são exclusivos dessas áreas, tá bom? Então, por enquanto, é isso que a gente tem como determinação dos nossos conselhos de classe. E se você tiver dúvida, você pode mandar uma pergunta para o seu conselho de classe. Por isso que eu sempre recomendo, você que é biomédico, faça a pós de biomedicina estética, porque lá tem tudo que você biomédico pode fazer. Você farmacêutico, a de saúde estética, que é a farmácia estética. O enfermeiro também é a pós de enfermagem estética, saúde estética. E assim, biologia, a gente abriu uma pós só para biólogos, de biologia estética. Então, cada pós dentro desse segmento tem o que cada profissional pode fazer. Porque eu não posso, com a minha responsabilidade, ensinar algo que você não pode fazer e depois você vai sair querendo fazer. E aí depois você vai falar, poxa, quero fazer. Aí sai fazendo essa autorização do conselho, aí já viu, o conselho vai atrás de você. Então, você tem que fazer aquilo que o seu conselho permite, tá? Então, isso não quer dizer que seja um posicionamento a favor, contra, não é isso. Qualquer graduado pode fazer qualquer pós-graduação. Porém, atuar só aquele que tem a sua habilitação. Mas vamos conversar, né, chamar o doutor Diogo. E vamos chamar a nossa convidada aqui hoje para falarmos sobre isso. Porque ela é especialista em Direito, ela vai poder explicar também isso para vocês, uma das dúvidas. Então, boa noite para todos aqui. César Augusto. Mariana, vamos chamando eles? Vamos. Francine, Alexia. Obrigada, Alexia. Fiz a pós em Cuiabá e recomendo muito. Ó, um beijo para Cuiabá, né? Saudade de Cuiabá, gente. Mais de quatro anos que eu vou para Cuiabá. Quero ir para Cuiabá também. Doutora C, Domingues. Boa noite, boa noite. Boa noite, Diogo. Como está? Friozinho aí? Morrendo de frio aqui em São Paulo. E o Ribeirão Pretano em São Paulo vai passar frio mesmo, né? Fala sério. Fica a chicol. Em Ribeirão Pretano a gente não usa, né? Meu Deus, Ribeirão Pretano a gente não tem, não usa nada disso. Senão a gente tem que aproveitar para usar quando faz um friozinho. É. Olha só, gostaria de falar que a live de hoje está realmente imperdível. A doutora Yasmin é especialista em odontologia legal. Eu costumo dizer que conhecer a odontologia legal é ter respaldo, né? Na nossa profissão. Então ela vai trazer muitas dicas hoje, muito importantes, sobre como ter o respaldo, tanto por parte do profissional, quanto por parte do paciente também. Porque quando ele assina um termo, ele também está se respaldando. Então tudo isso vai ser debatido hoje aqui, com dicas bem práticas. E também vamos trazer para o nosso curso, né? De harmonização orofacial e cirúrgica. Então a doutora vai trazer as resoluções que permitem que o cirurgião dentista faça essas cirurgias faciais. E enfim, vamos bater papo. Vieram muitas dúvidas no meu Instagram. Muitas. E eu também tenho muitas dúvidas sobre esse tema. Eu até falei para a doutora Yasmin que vai ser praticamente uma consultoria hoje. Mas vamos aproveitar, né? Vamos tirar as dúvidas. É, vamos aproveitar. É isso mesmo. Eu acho que ela já está por aí, inclusive. Eu vou chamar ela. Vamos chamá-la. E aí, quem não é dentista, fique aqui também na live, porque vai aproveitar muito da sua área. Seja você biomédico esteta, enfermeiro esteta, farmacêutico esteta, biólogo esteta. Tem uns fisioterapeutas, né? Tem até médicos, né? Que é da área da estética e está aqui com a gente também hoje. Então, fiquem por aqui, tá? Olá Yasmin, prazer em conhecê-la, sim, pela internet. Vamos nos conhecer pessoalmente ainda, né? Vamos, vamos sim. Ah, que bom estar aqui com a gente. Antes de tudo, obrigada pela tua presença. Obrigada, Lilian. Pela indicação do Diogo também. Acho que é um ótimo tema. Um tema que muitos têm dúvidas. Até a gente que está sempre na área que a gente, de vez em quando, surge uma dúvida em relação a essa parte legal. Então, é bom esclarecer. Tem até advogado assistindo a nossa live aqui, tá? Maravilha! Trabalhamos todos juntos. Todos juntos, isso aí. Então, vamos dar início. Eu falei com a doutora Yasmin, pra gente fazer um esquema mais organizado dessa live. Pra ela, primeiro, ela falar, se apresentar, falar um pouco sobre a odontologia legal. Muita gente nem sabe que essa é uma especialidade da odontologia, né? Assim, os leigos acham que o dentista só faz, enfim, limpeza, né? Aquilo que tá acostumado a ver. Mas a odontologia legal é uma especialidade. Então, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre o que é a odontologia legal. Por que que ela se apaixonou por essa área. A ponto de fazer uma especialização. Então, eu queria que você começasse por aí, doutora Yasmin. Boa noite. Combinado. Tá todo mundo me escutando bem? Tudo certo? Tudo certinho. Então, vamos lá. Vou me apresentar aqui pra vocês. Eu sou a doutora Yasmin. Sou especialista em odontologia legal. Eu atuo ainda alguns dias no consultório, ainda tendo. Mas meu foco hoje é odontologia legal. E muita gente, como eu, não teve odontologia legal na faculdade. Eu não tive. Eu saí da faculdade sem saber o que era odonto legal. E aí, no decorrer do tempo, eu fui sabendo mais sobre isso. Fui pesquisando e fui totalmente pra essa área. O que aconteceu? Eu saí da faculdade. Me assustei um pouco com a realidade. Eu vi que as coisas não eram muito bem como a gente pensa. Os dentistas extrapolando um pouco. Os pacientes também. Os pacientes chegam hoje no consultório bastante armados em relação a processo. Se já chega falando. E aí, diante disso, eu fui procurar o que eu podia fazer. Tanto pra ajudar meus colegas. Pra me proteger nos atendimentos. Qual a área aí que eu podia atuar. Foi aí que eu encontrei o odonto legal. E aí, muita gente acha que o odonto legal atua só em perícia, de morto, trabalho em ML. Muita gente acha isso. Mas não é isso, tá? Dentro do odonto legal, existem várias áreas que o cirurgião dentista pode atuar. Uma delas era de processo. Muita gente não sabe, mas o cirurgião dentista é odonto legista. Ele pode dar consultoria. Pode falar em relação ao processo. Ele pode redigir contrato. Toda documentação de um consultório. Que é muito importante. A gente precisa fazer as coisas, trabalhar de maneira ética, dentro da legislação, do seu conselho, do CFO, do CRO. Então, a odonto legal, ela faz vários nichos. E um deles é a parte dos processos. Parte de documentação. E é isso que eu faço hoje. Eu foco na odonto legal. Atendo ainda, mas com foco totalmente na odonto legal. E foi aí que eu comecei. Foi com esse susto que eu tomei no mercado de trabalho. Os pacientes chegando armados. Tudo é processo. Tudo, ai, vou processar você. E aí foi onde eu me encontrei na odonto legal, realmente. Muita gente não conhece. A gente precisa espalhar um pouco aí essa parte ética, essa parte legal da odontologia. Trabalhar do jeito certo. No meu caso, eu tive essa disciplina na minha faculdade. Mas é muito comum que os graduandos não deem muita bola pra essa disciplina durante a graduação. Ou nem tem, né? Acha que é uma matéria chata. Ou é online ali, alguma coisa assim. Isso. Aí quando vai pra prática que vê realmente a importância, né, doutora? E o que o odonto legista faz, né? Não é só trabalhar em perícia. Não é só trabalhar com morto. Não é só trabalhar em IML. Tem a parte legal também, parte jurídica. Tudo isso, então, é uma segurança pro profissional. É, eu acho que passa uma grande responsabilidade, né? E você saber também lidar com todas essas questões de consultório. Principalmente processos, né? E evitar os processos. Saber como evitar os processos de forma legal. Porque tem muitos que trabalham tanto no consultório, não só no consultório dentário, mas também na parte de clínicas, de estética, a gente vê que não tem TCI, não tem um contrato decente, não lida com o paciente, não tem validação dos produtos que usa, às vezes não tem nem avisa, às vezes não tem nem registro, não tem nota fiscal das substâncias. Então, assim, tem gente que tá vendo muito errado. E aí na hora que dá uma intercorrência, dá um problema, uma complicação, que o cliente vem, o paciente vem querer processar, porque o sinal tá totalmente, assim, né, desprevenido em relação à documentação, desprotegido mesmo. E os pacientes sabem que a gente não tá preparado pra processo. Eles sabem. Então, eles já chegam com essa intenção no consultório. Eles sabem que, no caso do cirurgião dentista, não tá preparado. Eles pensam até em um jeito fácil de ganhar o dinheiro. Porque sabem que dentista vai perder, não tá preparado pro processo e vai e processa mesmo. E tem aqueles pacientes que são caça-processo, né? Vai de profissional a profissional pra poder arrumar um processo aqui, um processo ali, pra viver disso, né? Então, tem que estar bem prevenido. É isso mesmo. Tem que estar precavido, mas vamos lá. Doutora, eu queria que você explicasse um pouco sobre as documentações, então. Quais seriam, assim, as principais pra um cirurgião dentista, ou pro profissional, né, de saúde, pra ter no consultório? E também, assim, qual que é a diferença de termo de consentimento pra prontuário? Que foi uma das dúvidas que eu recebi. A melhor coisa que o profissional tem que fazer é montar o prontuário, né? Eu costumo falar que o prontuário é um conjunto de provas que a gente monta caso receba algum processo. Então, dentro do prontuário vai estar tudo que você precisa pra sua defesa. Claro, um prontuário bem feito, né? Então, dentro do prontuário, o que é o prontuário, né? O prontuário é um conjunto de documentos, de documentos concisos e ordenados, que você coloca ali de todos os procedimentos que você fez naquele paciente. Então, cada paciente tem o seu prontuário. E uma dúvida que surgiu foi a diferença de termo de consentimento e prontuário. O termo de consentimento é um documento que faz parte do prontuário. Então, o prontuário é um conjunto de documentos. O que tem no prontuário? Tem ficha cadastral, tem anamnese, tem contrato. Um documento muito importante precisa ter contrato com os pacientes em qualquer procedimento. Termo de consentimento? Um termo por procedimento. Outra dúvida que surgiu não é um termo geral. Cada procedimento tem um termo de consentimento específico, né? Inclusive, na harmonização, eu costumo dizer que foto é muito importante no prontuário. Foto. Tira foto. Tira foto de quando o paciente chega. Tira foto depois. É um documento muito importante, né? Então, na harmonização, tem alguns documentos que eu passo para os meus colegas que fazem para eles incluírem nos prontuários deles. Que um é a foto, contrato e tem outro documento também que você pode incluir que é o termo de satisfação do paciente. Um documento muito importante para você que faz a harmonização colocar no seu prontuário. Termo de satisfação do tratamento do paciente. Assinado próprio punho pelo paciente. Então, o prontuário engloba todos esses documentos, né? Então, a diferença é isso. O jogo desses documentos forma o seu prontuário. Se tiver um prontuário completo, um prontuário bem montado, com exame complementar, anamnese, ficha foto, ficha de evolução, tudo que você tiver de documento para compor o seu prontuário, ajuda. Vai te ajudar muito. Um prontuário bem feito, a gente reúne provas, ajuda demais. Essas fotos podem ser fotos pelo celular mesmo, ou tem que estar impresso. Como que é isso? Pode. Não, não. Pode deixar no seu arquivo lá, na nuvem, no drive. Pode deixar do jeito que você guardar ali, pode ser. Não precisa imprimir, não. Acho que pode salvar, que tira com o celular e deixar numa pastinha do paciente, uma pasta online, né? Pode sim, pode sim. Faz uma pastinha ali e guarda a foto do seu paciente. Antes e depois do tratamento. E esse prontuário, ele pode ser digital? Ele tem que ser impresso. Desculpa, Diogo, não sei se tem a pergunta. Pode ser digital, tá? Hoje a gente tem os prontuários digitais, só que eles precisam estar dentro dos padrões também. Se você usar prontuário digital, você sempre precisa se atualizar. Gerou um software novo, você vai lá e se atualiza. Não pode ir ficando para trás também. Precisa sempre estar se atualizando. E com a assinatura do TCI, assim como o contrato, tem que ter... Eu tenho muita satisfação com o que você disse. A assinatura do paciente, o próprio punho. Esses aí, eles são impressos, o paciente assina, depois você escaneia e põe na nuvem, é isso? Pode digitalizar e colocar na nuvem, abrir uma pastinha para o prontuário daquele paciente, mas sempre a próprio punho. Não, eu só ia fazer um comentário que quem trabalha com a imunização sabe que os pacientes, às vezes, acostumam com o procedimento que foi feito e depois de um tempo acha que o efeito já saiu. Que, por exemplo, fez um preenchimento de mandíbula. Aí passa um mês e ele fala, doutor, eu acho que já saiu. Então, a foto é muito importante nesses momentos também. Para a gente mostrar, olha aqui, tá vendo? Exatamente, para você mostrar para o paciente que realmente teve a resposta. Sim, exatamente. E qual que é o prazo, assim, para aquele tema de satisfação? Aquele tema de satisfação? Desculpa. Aquele tema de satisfação, a gente dá para o paciente assinar logo que ele terminou de fazer a sessão? Ou tem um tempo? No caso da harmonização? Na harmonização você pode dar no retorno, porque na primeira consulta você faz o procedimento, né? Aí manda o paciente para casa, às vezes na harmonização tem alguns procedimentos que dá edema, todas essas coisas, pode ser no retorno. No retorno não tem tudo. Ah, joia! Pode falar, Diogo. Desculpa aí. Diogo? Eu queria perguntar sobre o WhatsApp, é uma das dúvidas, inclusive, que tem também, que enviaram, se o WhatsApp serve como prova. Por exemplo, as conversas com o paciente, isso serve como prova? Serve. Tudo que você tiver de prova, você anexa no prontuário. Pra prontuário, assim, a deixa anexado na nuvem. Conversa de WhatsApp é até melhor do que ligação. Porque ligação, o paciente vai falar, não, você não me falou isso. E como que você vai provar? É até melhor a conversa do WhatsApp. Vale, sim. Uma boa prova. E já que o doutor Diogo falou da conversa do WhatsApp, essa conversa do WhatsApp, acho que isso é uma dúvida importante também que as pessoas sempre têm. Essa conversa do WhatsApp, é do doutor com o paciente ou o secretário com o paciente? Isso é muito importante no meu ponto de vista. Pode ser do WhatsApp da clínica, mas o doutor tem que falar que é o doutor que tá falando, né? Se identifique. Oi, aqui é o doutor tal, como você tá? Aconteceu alguma coisa? Fale que é o doutor, né? Tenha essa preocupação de quem está fazendo tal procedimento. Fala que é o doutor, é a melhor coisa. É importante. É porque aquela coisa, ai, mandou a secretária entrar em contato com o paciente, a secretária que passou a recomendação. Isso não dá certo, né? Não. Fala o doutor direto, é bom ter essa relação de paciente, dentista. Melhor você, que fez o procedimento, mesmo falado. Isso aí. Diogo? É, eu ia falar sobre isso. Eu acho legal o paciente ter o contato também do profissional que fez o procedimento, justamente pra manter uma boa relação, né? Porque eu acho que você ter uma boa relação com o paciente também evita processos na harmonização, né? Exato, exato. Mas eu li sobre isso, que eu tenho que ter uma boa relação com o paciente também. Pode falar. Não, é que eu não sei se é a minha câmera que está travando, mas pode falar, gente. Desculpa, acho que é a minha internet que está ruim. Eu acho que a sua câmera está travando um pouco. Doutora, sobre a questão das intercorrências agora, entrando um pouco na questão da intercorrência. Como que você avalia se foi uma questão de falta de cuidados do paciente ou do profissional? Você tem como saber sobre a responsabilidade por aquilo, entendeu? Sim, isso é uma questão muito importante, né? Tem a diferença, é uma coisa que precisa estar o conceito bem esclarecido, a diferença entre intercorrência e complicação, né? Intercorrência acontece durante o procedimento, né? Ali na hora, durante a consulta, isso é intercorrência, tá? A complicação pós-operatória é a partir do momento que o paciente sai do seu consultório e acontece alguma coisa com ele, acontece uma complicação. Em relação à responsabilidade de intercorrência, se o dentista, se o profissional faz aquele procedimento, digamos que na teoria ele tem que estar apto para fazer aquilo, né? E na intercorrência ele precisa estar apto para resolver também, né? Os profissionais da harmonização, eu sei que vocês estudam muito, são super preparados para resolver as intercorrências, né? Então, a responsabilidade de resolver isso no momento do procedimento é do dentista. Se saiu do consultório e aconteceu alguma coisa, aí já é complicação pós-procedimento, tá? Aí precisa ser avaliado se foi o paciente que não cumpriu as recomendações, tudo isso. Mas em relação à intercorrência, o profissional precisa estar apto para resolver durante o procedimento. E é importante ter no termo também os riscos, né? Todos os riscos possíveis do procedimento que vai ser feito. No meu consultório, nós damos o termo de consentimento e lá tem todos os riscos, inclusive necrose, amaurose, que é cegueira, tem tudo. Tem paciente que até meio que se assusta, assim, sabe? Mas a gente fala para eles, olha, é como se fosse bula de remédio, tem que ter tudo. Se você vai tomar uma dipirona, pode ter um problema seríssimo, né? Tem que ter na bula. Então, tem que ter também no termo de consentimento todos os riscos, desde os mais simples até os mais graves, não é isso? Isso. Na verdade, a função do termo de consentimento livre esclarecido, do TCLE, é informar ao paciente riscos e benefícios de cada procedimento, tá? Então, riscos precisa estar lá no termo de consentimento. E o paciente precisa assinar antes de começar o procedimento. Então, no momento que ele vai fazer o procedimento, ele precisa saber tudo o que pode acontecer, quais os riscos que ele vai sofrer ali. Aí, ele decide se ele vai fazer ou não. Mas os riscos é uma coisa que tem que estar prescrita ali e nunca que ele é. Igual uma cirurgia oftalmológica, né? Tem lá o risco de você ficar cega. Exatamente. E o que a gente fazia, né? Todo mundo assina ali. Exatamente. É o risco da cirurgia, é o risco do procedimento. E o paciente tem que estar informado, né? Então, pra isso, o TCLE precisa ter toda a informação daquele procedimento pro paciente. É isso mesmo. É, sobre o termo ainda, no meu consultório também, eu... A assinatura do paciente, nos termos que eu tinha no consultório antigamente, eles assinavam, só faziam uma rúbrica, assim, sabe? E depois eu mudei e coloquei, assim, coloque o seu nome por extenso e abaixo assine. Por quê? Eu ficava sem saber de quem era o termo. E depois, com aquele monte de ficha, um monte de paciente, aquelas assinaturas, não sabiam de quem era quem. Como que acontece, no caso, pra eu conseguir provar, assim, de quem é aquela assinatura? Vocês conseguem mandar pra alguém avaliar a assinatura pra ver se é daquele paciente? Isso acontece muito quando o paciente chega no consultório e fala que, não, ele não assinou aquilo, né? Não, essa assinatura não é minha, não foi eu que assinei. Então, hoje, existe, sim, uma perícia pra isso, pra provar que, realmente, aquela assinatura é daquele paciente. Chama perícia grafotécnica, né? O Brasil tem vários profissionais super renomados pra fazer isso. Então, sim, tem como provar que, realmente, aquela assinatura é de tal paciente. Legal. Muito bom. Só uma dúvida que surgiu também, né, sua? Sim. Pode falar, doutora Ana. Não, tô... Não, eu ia só comentar que, às vezes, pra impedir, assim, evitar que isso aconteça, além de você pedir pro paciente que escreveu o nome dele por extenso, peço pra ele assinar conforme o documento de identidade. Assine igual o documento. Peço pra sua secretária checar. Porque daí, tá certo, né? Tipo assim, vai, por exemplo, não fui eu que assinei. Tá igual... Assine igual se assina um documento de identidade. Porque daí fica mais seguro, né? Eu penso assim, que a rúbrica, realmente, pode... A pessoa, dentro de qualquer rabisco, ele fala a minha rúbrica aqui. E não é, né? Não, dá um tempo pro seu paciente ler também. Fica ali na sala, quando ele estiver lendo. Fala que você tá aberto a qualquer pergunta. Se surgir ali no meio do... Que ele estiver lendo o TCLE. Fica ali com ele, espera ele assinar e você leva ele pra fazer o procedimento. E uma coisa que eu faço, assim, de praxe, desde lá da corporal, em Sertãozinho, é que quando eu dou toda a documentação pro paciente assinar, mas quando eu dou as recomendações pós-procedimentos, eu falo e eu dou por escrito pra ele levar essas recomendações. Ou seja, tem gente que tá tão nervosa o pós-procedimento que você fala das recomendações e o pessoal não se lembra depois. Chega em casa, faz tudo o contrário. Ah, falou que é pra... Ela falou de gelo, de gelo. Ah, eu acho que é pra pôr gelo. Você fala, não, não põe gelo. Então, a gente dá por escrito, porque as pessoas, às vezes, estão nervosas mesmo. Tem gente que fica muito nervosa. E aí, pelo menos, tá ali. Ah, mas você mandou pôr gelo. Não, lê. Aí, não, não colocar gelo nas primeiras tantas horas. Então, assim, tem que, né, às vezes, usar desses recursos. Você pode colocar até ali uma caixinha escrito que foi entregue naquele tal dia, naquele horário. É, tipo, deixar um protocolo de que ele recebeu, né? Que ele recebeu as orientações por escrito, tudo. Exato. Dá pra incluir tudo isso. Tudo que a gente conseguir de documentação pra colocar dentro do prontuário é um ponto pro cirurgião dentista. É tudo que a gente conseguir. É ótimo. E lembrando, né, que, assim, hoje a gente tá falando do cirurgião dentista, mas todos os profissionais que trabalham com harmonização, biomédicos estéticos, farmacêuticos estéticos, enfermeiros estéticos, biólogos, podem e devem ter essa documentação facial, corporal, de todos os procedimentos que estão fazendo. Então, isso não é exclusivo só do Odonto. O Odonto já usa tudo isso lá de trás. Desde quando começa, né, fazer aí os procedimentos com os dentes, com, né, desde o macário, eu acho, né? Tudo tem registrado. É que a estética, quando começou, não tem pra cá, então, as pessoas foram se adaptando às exigências dessa prática, né? Exatamente. Então, perguntando aqui, quanto tempo esses termos de consentimento são válidos? É, no geral, né, os documentos, o prontuário, ele vale, você tem... É a mesma coisa que a gente fala da guarda do prontuário, né? Quanto tempo eu tenho que guardar esse prontuário? Por quanto tempo isso vale? Né, então, a gente sempre fala que a documentação vale, tem que ser guardada, ela vale por 20 anos após o último registro. É a mesma coisa que você... É a mesma coisa da guarda. Você precisa guardar a documentação 20 anos após o último registro. O paciente passa com você, ela passou, concluiu o tratamento. Se depois de 10 anos ele voltou com você, começa a contar do zero o prazo. Tá? Então, é a mesma coisa da guarda. Você precisa guardar tudo isso por 20 anos após o último registro do paciente. Teve uma pergunta mais pra cima que o pessoal perguntou. Se tem que ter algum detalhe na foto provando de onde e quando ela foi tirada. Não, não precisa específico. A foto só... Você coloca a data, tudo isso. Uma coisa importante da foto é que você precisa, pra tirar as fotos, você precisa de um termo de autorização e sessão de imagem. Tá? Pra tirar qualquer foto do paciente. Termo de autorização e sessão de imagem. Então, quando você dá esse termo pro paciente, ele já tá ciente que vai ser tirado fotos dele. Você pode usar essas fotos com esse termo. Só que não precisa de quando foi tirado, aonde, nada. Só esse termo já vale. Doutora, se eu for tirar uma foto pra... Sem divulgar, sem intenção de divulgação em redes sociais, eu também tenho que ter esse termo, então, assinado? Precisa. Precisa. Mesmo se você for só pra colocar no seu prontuário. Termo de autorização e sessão de imagem. de imagem. Porque ele tá autorizando e cedendo a imagem dele pra você. Ó, gente, lá do Paraguai, assistindo a gente, hein? Olha só. Vamos dar um beijo pro Paraguai. Vamos levar nossos cursos aí pro Paraguai, tá, Jô? Vamos aí. Doutora, falando sobre fotos, aproveitando o gancho, eu queria que você falasse um pouco, porque hoje em dia a gente vive de marketing digital, né? Não tem como. Exato. A maioria dos meus pacientes, se não todos, acho que até todos, vem através do meu Instagram. E quando eu posto fotos de antes e depois, bomba de gente querendo saber do procedimento, querendo agendar uma consulta comigo. Então, isso é muito válido pra nós. Essas fotos de antes e depois. Mas eu já fiquei sabendo que não pode colocar antes e depois na legenda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as regras de como postar uma foto de antes e depois sem ter nenhum problema quanto a isso. Esse tema antes e depois é uma coisa recente, né? A resolução que fala disso do CFO é a 196 de 2019, né? Que é onde o CFO autoriza as selfies com o paciente e a divulgação dos casos, né? Só que dentro dessa resolução, ele não fala o termo antes e depois, né? Ele diz o termo diagnóstico e conclusão do tratamento. Então, quando você for postar, é legal você colocar a legendinha lá na foto, não usar o termo antes e depois e usa o termo diagnóstico e conclusão do caso. Conclusão do tratamento, usa esse termo, tá? E o que precisa fazer, né? Dentro dessa resolução, tem alguns pontos específicos que precisam ser seguidos, né? O CRO, ele autorizou, mas ele não autorizou tudo também, né? Então, o que ele diz na resolução? Que você pode sim postar, usa o termo diagnóstico e tratamento e na sua foto que você for postar, precisa ter o nome do cirurgião dentista que fez o caso e o número de CRO. Coloca o seu logo, como você costuma fazer mesmo, só que na foto precisa ter nome do cirurgião dentista e o CRO. E na legenda, você sempre lembra que o resultado é individual, que pra não se comparar, faz aquele textinho e foto e o termo também de autorização e sessão de imagem pra isso, tá? Então, você pode sim postar, só que não pode usar o termo antes e depois, precisa ser diagnóstico conclusão do caso e pra postar o nome do cirurgião dentista que fez e o número do CRO na foto. Essas são as especificidades, assim, que o CRO que o CFO colocou pra gente postar. É, isso eu acho que eu quase não vejo as pessoas fazendo isso, pelo menos por enquanto. É, eu quase não vejo também. É, mas por si e a rica era esse jeito. É, tá certo. É, tem que fazer certinho. Doutora, como nós estamos com esse curso agora, né, de harmonização orofacial e cirúrgica e a emenda do curso, assim, o conteúdo programático, ele tá muito voltado pras cirurgias, né, que é um grande diferencial desse curso pra cirurgiões dentistas, né, como a doutora Ana falou também, né, quem vai poder fazer na prática depois vão ser os dentistas e médicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre as resoluções do CFO. ó, primeiro a resolução que regulamentou a harmonização orofacial pros dentistas e depois aquela que fala especificamente sobre as cirurgias. A primeira resolução da harmonização que regulamenta isso é a 198 de 2019, de janeiro de 2019, que é a resolução que reconhece a harmonização como uma especialidade odontológica, né, e nessa mesma resolução tá lá descrito os procedimentos que o especialista em harmonização pode fazer. Tá incluindo bichectomia, incluindo injetáveis, que a mãe fala um pouco na resolução, botoxina botulínica, uso de preenchedores, tudo fala nessa resolução. depois saiu outra resolução que foi a 230 de 2020, que ela complementa a 198. Ela fala o que o cirurgião dentista não pode fazer, dá alguns limites pro profissional, né, específico nessa resolução de 230 de 2020, ele fala sobre os procedimentos cirúrgicos na harmonização facial. então ele veda alguns procedimentos, é a lectomia, a blefaroplastia, a rinoplastia, alguns procedimentos que os cirurgiões dentistas têm passado um pouco dos limites, e aí ela vem pra dar uma acalmada e dar, fazer uma vedação ali dos procedimentos que o cirurgião não pode fazer. Mas é a resolução 198 de 2019 e a 230 de 2020 que regulamenta ali o que você pode e o que você não pode fazer. Que no caso o especialista em harmonização pode e não pode fazer. É, na nossa emenda, nosso programa de pós da ROF, nós colocamos aqui, acho que o Dr. Diogo caiu, na nossa emenda de pós da ROF, nosso programa, nós colocamos aqui todos os procedimentos de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Odontologia, né, então eu comecei a pesquisar, o Dr. Diogo veio, contribuiu também bastante, a gente tá, assim, alinhando e trazendo, sim, procedimentos cirúrgicos, né, procedimentos questionáveis, né, onde não tem posicionamento ainda do Conselho, mas não tem proibição, porque o... Se não tá proibido na resolução, isso, subentendidos que tá permitido, e até porque, né, doutora Yasmin, o cirurgião, dentista, ele tem todo no conhecimento cirúrgico, então ele é o cirurgião, então ele tem conhecimento na região de face pra poder realizar apartar esses procedimentos. A gente defende isso e a gente vai estar ao lado dos dentistas nessa, né, nessas lutas em relação a procedimentos que talvez o Conselho entenda como, ah, não pode, mas não tem uma explicação, não tem uma fundamentação, não tem uma base, né, que justifique, é só porque tem medo, às vezes, de alguma outra classe em relação a, vai implicar com a gente, vai querer, né, arrumar, briga conosco, e aí acaba proibindo para os profissionais, não é bem por aí, a gente tem que ter uma boa, a gente tem que ter, assim, uma boa fundamentação, não pode, mas por quê? Por que que não pode, né, tá na resolução, não tá, o que que tá escrito ali, e os profissionais especialistas em harmonização, os dentistas, eles têm todo o conhecimento pra fazer tais procedimentos, né, musculatura, inervação, tecido, facial, conhecimento é completo pra fazer os procedimentos. Sim, é um curso bem avançado que tem, assim, nossa, um estudo muito, né, complexo da face do paciente, procedimentos cirúrgicos, então, realmente, não tem coisas que o conselho não é porque não, o pessoal que está lá, né, fazendo as exonções não entendem dos procedimentos estéticos, é comum, tá, às vezes a pessoa está lá, ela entende de outras questões, mas não sabe ainda como funcionam todos os procedimentos estéticos e proíbe só por medo, ah, vamos proibir porque é melhor, assim, né, e não vê o lado do cirurgião dentista, do profissional, que está ali, capacitado, tem conhecimento, tem segurança, sabe resolver as complicações quando surgir as intercorrências, complicações, enfim, é um profissional preparado, e lembrando, né, gente, pra poder ir pra procedimentos assim, com este nível de risco, tem que estar muito bem preparado, quer dizer, todos os procedimentos da harmonização facial, assim como todos os procedimentos estéticos, o profissional, seja qual for a sua classe, tem que estar muito bem preparado, porque não é só a tua profissão, é a vida, é o paciente que está ali confiando no seu procedimento, no seu tratamento, e aí, de repente, você não está preparado, então, prepare-se, por isso que a gente está com a pós, né, doutor Diogo? Voltou? Oi, gente, eu estou no hotel, o wi-fi não está muito bom, certo? Caiu? Caiu? Voltou? Tudo bem? Eu acho que está travando um pouquinho. Pode ser? Pode, lógico, vamos lá, então, contém. Então, vamos lá. Enquanto isso, Diogo está travando um pouquinho, tem aí o site do curso de HOF, da Irmã da Saúde Facial do Nepuga, para quem quiser, vai estar também no nosso, na nossa bio, né, Mariana? Tá, a gente está colando o link aqui também nos comentários, se alguém quiser seguir o link já, e, deixa eu colocar aqui. Caiu de novo, gente, a gente não vai saber qual é a pergunta do doutor Diogo, mas, enquanto isso, ele falou que tinha várias. Vamos lá, o que que você, se alguém tiver a ver pergunta, pergunta aqui para a gente, olha, escreva aqui suas perguntas. Ele tinha me passado algumas perguntas que o pessoal mandou para ele, deixa eu pegar aqui para eu já responder. Aham, e aí, isso. Eu tive algumas perguntas no meu perfil também, mas era mais sobre isso, sobre a responsabilidade, sobre essa questão de a secretária passar passar informações ou o doutor. Então, a gente já respondeu. Aqui, tem uma pergunta legal que fizeram para o doutor Diogo de como funciona o seguro de responsabilidade. tá, pode começar. É isso mesmo. Pode, 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 resminha, pode, desculpa. Não, eu ia começar nas perguntas que você me mandou, você me mandou algumas. Pode, pode. Qual coisa você manda para a gente pelo WhatsApp, a Mariana está com dela, eu estou com o meu outro número, a gente lê para você se cair a tua internet, tá? Eu ia responder essa pergunta sobre como funciona o seguro de responsabilidade. O pessoal mandou no Instagram dele, tá? Existe muito hoje em dia, né, esse seguro, o pessoal está vendendo, e aí teve uma pergunta que foi justamente isso, como funciona esse seguro, né? Então, basicamente, o seguro de responsabilidade, ele é totalmente financeiro, tá? A base dele. Então, o que que ele faz, né? Você, no geral, você tem um reembolso de tudo que você gasta em relação a processos com aquele paciente, né? Então, você precisa ver a sua pólice no seguro, o que que está incluso, o que que não está, mas esse seguro é voltado totalmente para a atividade profissional e as ações geradas por aquela atuação profissional, né? Então, dentro desse seguro, caso você tenha algum processo, ele cobre com toda a parte financeira, com todas as despesas que você tiver durante esse processo. ele cobre honorários de advogados, cobre alguma perícia se precisar, cobre alguma indenização, né? Então, para o pessoal da harmonização, os procedimentos estéticos, talvez seja interessante você procurar sobre isso, né? Às vezes, um gasto que a gente não está esperando. Então, o seguro responsabilidade é para isso, é para a parte financeira. O seu seguro vai cobrar as suas, vai cobrir as suas despesas. É. Isso é importante, é muito bom. É, o pessoal que faz a harmonização é procedimento estético, seguro, se puder. Tem um, o Jogo está mandando no WhatsApp para a gente, porque ele está com Wi-Fi ruim, perguntando sobre as intercorrências. Até onde vai a responsabilidade do profissional ou do paciente? É, é a mesma coisa que eu falei, a diferença de intercorrência e de complicação, né? Intercorrência é o que acontece durante o procedimento. O profissional que está fazendo tal procedimento, ele precisa estar apto a resolver aquilo, né? Então, responsabilidade na intercorrência é do cirurgião dentista. Complicação, aí é outra coisa. Se o paciente seguiu suas orientações pós-operatórias, tem que ver o que aconteceu ali que saiu do que era para ter ocorrido ali, que saiu do caminho. Mas, em relação à intercorrência, o profissional precisa estar apto para resolver aquilo. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta que acho que pode ser assim, de interesse de todo mundo. geralmente, né? Eu vou te falar porque eu estou anos na área e eu sei um pouco como funciona a cabeça de advogado, tá? Você é dentista, você é advogada, então vamos lá. Geralmente, nesses anos, eu estou 18 anos na área, né? 12 anos com a biomedicina estética, mas, se tem uma intercorrência que é dentro do consultório, eu sempre falei isso, gente, durante o procedimento não é complicação, é intercorrência. Complicação é pós-procedimento, isso eu sempre escrevi nas minhas aulas. Quem teve aula comigo se lembra disso. A complicação é pós-procedimento e, tudo bem, o paciente teve uma complicação daí 24 horas, 48 horas, às vezes, daí uma semana, né? As famosas tips aí, umas complicações tardias. Ele volta, vai ser feito toda uma análise, né? Mas você sabe que, geralmente, tem muitos advogados, não estou falando de mim, estou falando de muitos, muitos casos que eu soube de biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, que o advogado sempre vai ter parte do paciente quando está te defendendo. Ah, não, é porque vocês... E aí, coloca um medo no profissional, gente, e aí você acha que você tem que sair fazendo acordo com tudo e porque tudo vai, o processo vai ser ganho, que o paciente sempre vai ter razão e aí o pessoal não é muito preparado, né? As minhas ideias, aí o pessoal fica todo nervoso e aí não tem a documentação, piora o advogado também, olha, você não tem o TCI, você não tem o prontuário, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então, mais coloca medo do que segurança no cliente. Quem está pagando o advogado é o doutor, né? E aí, você vê isso também? Como que é a tua... Não, com certeza. Eu sou dentista, certo? Não sou advogada. Mas, é isso que acontece, né? coloca medo no profissional, acha que vai perder, fala que não tem isso, não tem aquilo. Então, aí entra a parte de documentação, precisa estar preparado para isso. Não é simplesmente, ah, ficou com medo, tem uma questão também de devolver dinheiro para o paciente, se o paciente pode pedir esse dinheiro, você devolve, não devolve, o que você faz, mas pode processar? Pode. Você tem que estar preparada para isso, para se defender. Todo mundo pode processar, todo mundo. Processo é livre no Brasil. Você pode processar, a Mariana está usando esse batom que eu não gostei. Isso é normal no Brasil. Agora, se vai ganhar o processo, não quer dizer nada, né? Aí, são outras coisas, né? Tem que provar, tudo que está falando, o paciente tem que provar. Aí, você mostra a sua e os pacientes mostram nele. Entendeu? E você, como perita, deixa eu te falar uma pergunta que é interessante, né? Até a maior dúvida que eu tenho. você como perita dentro da odontologia, né? Você fez direito legal. Desculpa, odonto legal. Direito legal é contraditório, É redundante. Você fez odonto legal. Aí, você pode ser perita num caso de processo contra um outro profissional? Por exemplo, ah, estou sendo processada por alguma coisa, né? Uma harmonização que não deu certo. Você pode ser minha perita? Eu posso te contratar como perita deste caso? Como funciona isso? Ou não? Só perito pela justiça que é válido? Então, no caso de perito, quem nomeia o perito é o juiz, né? Se você me contratar para trabalhar para você, você vai me contratar como assistente técnico. Aí você é o perito. O perito, quem nomeia é o juiz. Ah, sim, o juiz que nomeia o perito. E aí você entra como assistente técnica na causa a favor do profissional para ver se aquele perito está falando com o diz e também para defender o teu... Exatamente. Aí eu crio perguntas, vou criar toda uma questão ali para defender aquele dentista, mas não o perito. O perito, quem vai nomear é o juiz. Eu vou trabalhar como assistente técnico. Mas já é muito bom, né? Porque você vê... Sim, exatamente. Nos processos, quando tem um processo por complicação ou até por intercorrência durante o procedimento, tudo, é importante ter um assistente técnico para acompanhar o caso. Porque nem sempre o advogado que está defendendo, ele tem o conhecimento que deveria ter para defender e às vezes não faz as perguntas que deveriam ser feitas. E é uma coisa que a gente pega que pode ser muito importante ali, ajuda no caso, faz uma pergunta bem específica. Então, é essencial. Muito interessante, Saara. Gostei. Olha só. Adorei. Nossa, eu estava pensando em fazer direito, mas olha... Faz o donto legal. O donto legal é bacana. Gostei. Eu gosto de defender as coisas. É legal. Eu brigo até com as minhas advogadas, minhas advogadas que me aguentam, coitadas. Já sabe, eu não tenho como funciona. Eu fico live, eu fico a juíza, né? Hoje eu já dei umas perguntas aí, né, Mari? Fiquei... Mil perguntas, mas que legal. É isso. Mas eu acho que tem que ter esse espírito de querer questionar, saber, entender o que aconteceu. Acho que faz parte, né? Com certeza. Saber o porquê, quando, o que aconteceu ali no meio. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Dr. Rebert que está sempre em nossas lives, né, Dr. Rebert? Um beijo para você, aluno do nosso Nipuga. Vários comentários legais aqui. O pessoal está amando a live, amando mesmo. Tem até aluno nosso de Portugal assistindo a live. Entrou gente do Paraguai, né? E tem gente em qualquer lugar. E o Dr. Rebert Gregório está perguntando, tem uma dúvida, ele é dentista, ele fez biomedicina e está terminando a pós-biomedicina estética, acredita? Enquanto muitos biomédicos vão fazer o donto, ele dá uma odontologia e veio fazer biomedicina. Muito bacana. É isso aí, né, Dr. Rebert? Bom, ele está perguntando como o profissional pode se defender, cadê? Sumiu. Se defender perante a questão de divergências entre os procedimentos versus a cobertura de plano de saúde, convênios odontológicos que influenciam o tratamento. Em relação aos convênios odontológicos, o paciente com convênio, ele tem um contrato, não é com você, é com o convênio. Você presta serviço com, para o convênio. E aí, é a mesma questão, você não tem um contrato direto com o paciente, só que em relação aos termos de consentimento, todo aquele cuidado você precisa ter do mesmo jeito. o contrato você não vai ter com o paciente, você vai ter com o convênio, você é prestador de serviço do convênio. Mas os termos, foto, tudo isso, é a mesma coisa de como se fosse um paciente particular. Tá? E agora, eu acho uma coisa muito importante, é para quem tem convênio odontológico, está atendendo, por exemplo, fazendo um tratamento odontológico no paciente pelo convênio. Aí, o paciente resolve fazer uma harmonização orofacial. Isso, o convênio não cobre, aí esse contrato da harmonização orofacial tem que ser particular, separado do convênio. Então, você fala, não, mas esse paciente é de convênio, não precisa fazer contrato, só os documentos. Aí, não. Como esse procedimento não está no rol de procedimento do convênio, aí sim ele necessita de um contrato, tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Tudo que você for acertar com o paciente fora do rol dele, de cobertura, ele vira um paciente particular seu. Então, o contrato tem que ser feito. Só que quando é atendimento dos procedimentos que o convênio cobre, você não tem esse contrato com o paciente. O paciente tem o contrato com o convênio e você é prestador de serviço do convênio. Só que os termos de consentimento, orientação, tudo isso é do mesmo jeito. Você precisa dar para o seu paciente. É isso mesmo, tá super certo. Aí, tem outra pergunta aqui. E quando os resultados dos procedimentos não suprem a expectativa do paciente? Quando o resultado não suprem aquela expectativa que ele deseja, que ele tanto queria, né? A expectativa é muito legal, né? O paciente, geralmente, de harmonização estética, ele já chega no consultório com a expectativa lá em cima, né? Porque ele viu no Instagram, ele viu na internet, ele viu em algum lugar um resultado maravilhoso e ele acha que o dele vai ficar igual. Às vezes, até propaganda do próprio dentista ou do próprio profissional. O dentista não é do próprio profissional. Viu lá uma propaganda, sabe? Uma boca que eu fiz e que é dele igual daquele jeito e às vezes não é. E o paciente vai chegar com a foto para você, doutora. Eu quero desse jeito, deixa o meu assim. E aí, a relação da expectativa precisa ter uma conversa com o paciente, você nunca vai dar para ele, você nunca vai dar garantia de resultado para o paciente, você sempre vai garantir o meio, você garante para o seu paciente que você vai usar a técnica específica, a melhor técnica que existe, o material de boa qualidade, garantia de meio você dá para o seu paciente, mas garantia de resultado não. Então, você tem que explicar para ele que o resultado é individual, não se baseie em outros casos, outros pacientes, resultado individual pode ser que o seu precise mais do que aquele paciente, então, tenha uma conversa sobre expectativa, né? Fala que sempre você vai melhorar o caso em relação ao estado atual que ele chega no seu computador. Tem que ser bem sincero com o paciente. Gente, o doutor Diogo não voltou, ele está pela internet bem ruim, porque ele está lá em São Paulo hoje, está igual eu aquele dia, semana retrasada aqui, não consegui participar, mas olha, acompanha a gente aqui, doutor Diogo, para a gente poder explicar que você está aqui com a gente, hein? Quero ver. Mas é isso, a gente não pode dar falsas expectativas para o paciente, tem gente também que na hora de indicar o procedimento acaba, né? Colocando muita expectativa no próprio paciente, vai ficar lindo, maravilhoso, que você vai ficar parecida com não sei quem, não sei o que lá, e aí dá toda aquela, e aí o paciente fica naquela, aí quando acaba vem a frustração, né? Poxa, não fiquei. Por quê? Porque você garantiu para ele que ia ficar daquele jeito, então não garante. Eu sou bem realista tanto que o pessoal fala assim, vai doer, eu falo vai, vai doer um pouquinho assim. Nossa, eu podia falar que não vai doer, eu falo, mas vai doer, eu posso que vai doer. Porque assim, biomédico não usa bloqueio, carmacêutico não usa bloqueio, enfermeiro não usa bloqueio, não estou falando se eu acho bom ou ruim, ou se eu gosto, não gosto de falar nada, eu falo que não pode usar, porque pelas nossas resoluções não pode usar e ponto, né? Tudo bem. Então eu não faço com bloqueio nada, então dói uma boca? Dói. Aí eu, você sabe o que eu falo? O paciente fica com tanto medo, mas ninguém sai da minha cadeira. E depois que eu faço, a primeira agulhadinha, a primeira ficadinha, a segunda ficadinha, o pessoal fala assim, nossa, mas nem doeu tanto, esperava mais. Então ainda bem, porque a gente trabalha com aquela expectativa, né? E aí o pessoal fica tão assim, é ansioso, e aí, nossa, nem doeu muito. Então, eu atendi isso. Isso. Bom, mas tem muitas perguntas ainda, né? Mas já temos aqui nosso tempo de live, não sei como que você tá, né? Esmin, hoje foi só uma conversa aqui. Tem alguma pergunta que você achou interessante aí que você não respondeu e que você gostaria de responder? Deixa eu ver aqui o que o doutor me falou. A gente já falou sobre muitas coisas aqui hoje, hein? Tem uma pergunta aqui sobre diferença de prontuário e termo de consentimento, mas, e é super importante, mas eu falei um pouquinho disso, que o prontuário é um conjunto de documentos, né? E o termo de consentimento é um desses documentos. E eu passei também uma dica nos documentos que eu acho mais importante na harmonização pra ter dentro de um prontuário. Então, é, é, contrato de prestação de serviço, termo de consentimento, fotos e termo de, termo de, esqueci, termo de autorização e sessão na imagem e termo de satisfação pro paciente. Esse eu acho interessante você ter dentro de um prontuário pra quem faz a dica. Uma super dica. Então, anotem aí, anotem o contrato, o termo de consentimento informado que eu chamo de consentimento informado, você chama de TCL, termo de consentimento livre e esclarecido. Ó, já decorei. Termo de imagem. Termo de autorização e sessão de imagem. Autorização e sessão de imagem. Termo de satisfação. Do paciente. É ótimo você ter isso. anamnese. A doutora Goretti colocou aqui, não vão esquecer da anamnese, que a gente tem anamnese geral, anamnese social, anamnese. Muito obrigada, doutora Goretti, para nos lembrar. Se lembrar de uma coisa, coloca aí, né? Exato. Então, acho que o conjunto de todos esses documentos, você consegue montar um ótimo prontuário. É, isso aí. E o registro de todo o retorno que o paciente vem, registra no teu prontuário. Data, hoje é dia 15, né? Acho que foi o dia 15. De junho de 2022, o paciente retornou. Aquelas situações. Assim, assim, assim. As fotos, né? Também. Exato. Fotos. O doutor perguntou alguma coisa aqui. Registro fotográfico. Aham. Que você hoje, qual o maior erro que você vê hoje por parte dos profissionais? O que eu mais vejo, na verdade, eu mais vejo o pessoal extrapolando os limites. Fazendo coisa que não pode, né? Coisa que não deveria ser feita. Consequentemente, vem os erros. Né? Porque todos os procedimentos que o especialista faz, ele é super preparado para fazer aquilo. Né? Só que quando ele decide fazer um procedimento que não está muito bem descrito, que não sabe muito bem a técnica, aí que vem o erro. É o que eu mais vejo. Fazendo procedimentos que ainda não tem base científica, que decide vou testar alguma coisa. Inventar, né? Exato. É aí mais que tem os erros. É. Por isso, tem que usar sempre, eu falo, um método seguro. Produtos que tenham registro, tenham nota fiscal, de fornecedores de procedência. O mercado negro está terrível. A venda de toxina, preenchedores e tudo mais. Não façam isso. Eu falo que é o barato que sai caro. e estar preparado para fazer o que está se propondo a fazer. Não está se sentindo seguro, não faça. Encaminhe. Encaminhe, vai aprender mais, vai fazer com um colega, acompanha um colega, outro, faz, terminou a pós, mesmo assim, ainda não está seguro, porque às vezes uma, duas, três aulas não é o suficiente, você tem que fazer mais coisas. Quantos que eu fiz para eu poder ficar segura? Então é assim. Então, sinta-se primeiro seguro para depois você fazer. Não dê um passo, marque a perna, né? É um ditado antigo e verdadeiro. Exato. Para que você não tenha uma decepção, né? E se fica amedrontado depois com a própria profissão, né? Porque tem gente que não está preparado nem psicologicamente. Qualquer intercorrência já fica tão desesperado que desiste da área. Não faz nunca mais. É, não, você nunca mais vai fazer isso, meu Deus. E não é assim. Então, o preparo tem que ser psicológico também. Tem que estar preparado psicologicamente, amadurecido para você poder ter, né, segurança do que está fazendo. Segurança para fazer o procedimento. E resolver se der alguma intercorrência, alguma complicação que pode acontecer, na verdade. Não acontece com quem não faz, né? Justamente isso. Não acontece com quem não faz. Então, é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Mais alguma coisa, Mariana? Não, a próxima dia 22. Vão estar você de novo, doutora Ana, com todo mundo aqui no Instagram, doutor Diogo, e aí a doutora Samira Branco, que vai falar sobre lentes de contato. Olha, vamos lá, quero saber. Muito obrigada pela presença de todos, ó, um beijo no coração de todos. Muito obrigada. Yasmin, doutora Yasmin, muito obrigada. Doutor Diogo que está com a gente aqui, Mariana, todos os presentes que já saíram, né? Muito obrigada mesmo. E com certeza a gente vai voltar para responder muito mais dúvidas de vocês. Quando a gente colocar a caixinha de perguntas, vão lá e coloquem lá as dúvidas de vocês, porque a gente vai trazer para as lives todo dia, todo dia. A gente vai colocar várias caixinhas de perguntas para vocês. É, muito obrigada, Tiago, um beijo para você, Juliana, que estava aí presente, doutor Herbert, Samira Branco, você é a próxima, não é, semana que vem? Sim. Muito bom, muito bom, isso aí, gente, ó, um grande beijo, Lilian, muito, muito obrigada por todos, tá? Yasmin, quiser falar, pode falar, tá? Porque eu falo muito, hein? Só agradecer, um prazer aqui conversar com vocês sobre esse tema, importantíssimo, eu acho que a gente precisa espalhar mesmo a questão legal, a questão ética, o que fazer, porque tem um pessoal realmente extrapolando, então acho que toda informação é válida, né? Um tema super importante, qualquer dúvida também entra em contato, a gente responde, faz vídeo, o que precisar, estamos aqui. Muito legal, quero deixar um beijo também para a doutora Goretti, que estava aqui presente, para a Márcia, a Josi, muitas outras pessoas que estão aqui, gente, todo mundo, se você ficar lento do mundo aqui, a gente vai terminar só amanhã, tá? Então, um beijo para todos vocês, muito obrigada, Yasmin, mais uma vez, e a gente vai se falar várias outras vezes, com certeza, tá? Tchau, Mariana, tchau, tchau todo mundo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau,